Música Música Alhamdulillah Música 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 M fra هيw청 O que é isso? Não podemos fazer comissão. Não pode fazer comissão. Não pode fazer comissão. Não pode fazer comissão, não pode fazer comissão. Mas quando isso é apenas um mês. Ibadah musimã. Basa casada. 1 ano, apenas um mês. Musimã não tem. Mas quando a nossa vida, quando a nossa vida, não pode sermoso. Mas quando a sua vida, pode sermoso. Mas quando quando sermosa, E aí 17 raca a partir do Senhor 50 waktu em 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 porque depois de botar 25 de musicas então temας de 5 de Pois é, um cara de Ruiz? em que nós pensamos assim? certinho, Deus temo rápido Deus temo rápido Deus temo rápido Deus temo rápido povo, des好了? Deus fica a Biden Deus que não tem Deus temo rápido Deus o senhor Deus temo rápido Saldo tribus muda, gampang, ou sulit? Jawabannya adalah Suhid. Yang mohon-mohon, sesungguhnya sholat itu salahkan berharap, kecuali bagi orang-orang yang khusus. Kalau muda sholat ini, kenapa orang-orang ditanggul datang? Berapa biji lagi? Berapa kaga di sini? Mana yang lain itu? Menendangkan sholat Suhid. Sholat ini tidak pandang fisik. Ada orang sehat badannya, sampai gunung sibaya, merjiknya 50 meter, tak sanggup dia, tapi pandang fisik. Betul. Dari pandang usia, ada yang udah tua, udah sasaan nafas, udah nampak yang senangkan. Gak mau dia datang. Tapi sholat ini bukan perkara fisik, bukan perkara harta, sholat ini perkara hidayah. Tidak yang mahal, bos. Jawab ya, mahal. Anak Nabi tidak pendapat, tidak. Walaupun bapaknya, kan, anak Nabi, no. Ya, munayyakan ma'na walatakum al-ka'firin. Panggil lah ya. Wahai anakku, naiklah ke atas kapal, nak. Jangan dibuang sama orang kabir, nakku, naiklah ma'am. Enggak ayah. Bangka. Melawat. Enggak ayah. Akaknya jalan. Dia pikir, kapalnya tenggelam lain. Aku akan naik ke atas bukit ya. Aku selamat. Habis terhadap tsunami. Mati kabir. Mungkin pun anak kita ada macam anak Nabi. Maknya sholat, ayahnya ke masjid, anaknya main game aja di rumah. Jadi ibu, mesti macam malam di rumah. Harus galang, kalau enggak, hancur anak kita ini. Aku kan ngomboleh. Mesti anak-anak ngomboleh. Mesti anak-anak ngomboleh. aku kan. Iya. Jangan sekarang duduk aja. Makanya pakai rotan. Mak Kristen duduk. Cina. Dia pakai rotan. Sholat. Wah! Sekarang dia masih ada. Ayah dan ikan. Nanti pulanglah. Takbiran. Nangis. Allah. Aku ciumat. Kita yang tak punya rasuah. Menangis. Ayah tak bisa di salam lagi. Rumah tak bisa lagi. Udah pergi. Menurun yang jauh. Meninggalkan kita selama-lamanya. Jadi aku lalu nanti pulanglah. Ya kan? Udah. Manja-manja sama emak. Udah ikan balik. Kasih duitnya balik. Kesehat dia emakku ini. Modalnya. Kau lalu benar-benar juisnya. Tiga-tiga-tiga. Boyong dia. Boyong. Ibu bersama kan. Walaupun di luar kan. Bo. Sama titrikannya itu. Kau lalu menafik ibu. Sama. Sama. Sehat mamah. Anggolah. Berasa. Tiga-tiga itu kan. Orang tua ini. Jangankan. Tau soh pala-banyak. Ingat aja dia. Kasihnya cukup. Kepat liat-liat. Kepat liat-liat. Sipatnya. Ini panggilan anakku. Tidak pulang jari. Dan tidak tertucuk. Kasihnya balik sama Allah. Orangku. Mulianya lah. Gemau. Udah lama. Aku ramah. Lain-lain kali. Lain-lain. Cucu. Lain-lain. 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 Terima kasih. Jadi ibu penanjil banan. Tahu sampe lupur dunia. Biasanya. Biasanya. Nanti yang kau makan. Para suara sutru. Nanti yang sebahkan. Dia sebuah ketahiran. Lain-lain. Keku. 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 Então, o solat é a primeira hora de Deus, e o solat é a permintação de pessoas que estão em surah Al-Muradim, O Senhor, Deus abençoe-se a matem-se a matem-se a matem-se a matem-se. Amal solim e que se assegmie em salat num salat 活ão é uma salat. É uma salat. É uma salat. Algum mesmos então, depois a salat. A salat vai falar com salat. Casa não está, ser mais mais de 10 mil anos do que a casa. A salat vai ser mais de 10 mil anos. Pera aí, não é, não é, por favor, não é. Não tem nada, é, já disse, mela não tem nada, "... Não, 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 não. porque não tem problema. Mas é um solatinho, não tem problema. Mas é um solatinho, não tem problema. Mas solatinho que nós temos de ser. Nós temos um solatinho. S'hamad. Solat. Puasa. JAKAT. Hاج. Não. Mas é sólado. Orang que é solatinho, já tem sempre que vá nos ensalado. Dizemos. Há. 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 Seja bem. Comitão da gente Perjanjian da gente Sumpah Kita sebagai makhluk Aku bersaksi Sumpah Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Putusan Nya tanya Masih percaya Sama pawang Kalau mau festa Hancur Saat Awas Di kampung Kayak banyak dukung Pak Semalung Siapa Akala Bematang raya Lengkir kaki awas Cepat Tapi segera Apisah Mentir tau Darat-darat Dulu Sekarang Nama Dulu Sampana begu Agamai Mana ada Islam Sampana begu Kristen Nggak Islam Nggak Begu Ya Tau begu Kan Rimau Tidak Bagaimana Mereka Sibuk Kupawa Tau Sampai Tau Sekarang Lengkir e aí o o o o o Isso não se põe tá. Devixo dele menos nada. Como se dizem, quandoidor 받se honestly? Eu vou beerir o невidável melhor às vezes euGH ils não sei lá. Não, porque eu não aprendi. E o meu pai já não conocido. Eu não sei mais. Não sei, eu não posso. Ah, seria de ganhar ali na vida. Estou bem. Não, não sei, não sei. Nós teremos que isso não teriam. Nomem vai Sukarno, não vamos nos expulsos. Temos porque enfim. ficar naim para oie ae ae em um pouco de químite é a bom dia agora aqui porque as pessoas que gostam se vocês não vão precisar se vocês não vão precisar onde estão vocês? onde estão eles? aí não vai sair onde estão eles? é muito legal você está bem então está com a usar a cora a coulornada e estava cobrança mas estava colocando então está ficando E não decimos nisso que no amor, vermos, vermos os anos de novo, ordem que não acontece, isso é o meu Deus. Ibadia no meu Deus, obrigatório. Elevamos com o dia de novo, Soa cria-cria. Dizemos com o paciência e não há nada, É muito irei, e a はい! Agora eu acho mais fácil de novo. Eu acho que não é nada, mas agora eu estaria para o meu Deus, depois está o meu Deus, o meu Deus depois, não só vai... Não só vai fazer, não só vai ter. Não só vai ter. Mas não vai ter. Não só vai ter. É bom. Não vai ter. Tinha. Tem. Tinha. Mas não. Tem. Tinha. Pada a. Tauhid. Nós não vamos por. Porque. É. Amor. É. Mas. Mãe. Então, o senso do mercado, o b Awar do barra, o b O flop para a caisinha, o bátero cheia para cima de lábuns O bão é que a algoritmo ausente, o que significa que o bão responde como eu não estou com o cantinho e eu falei, tá? Não sei, porque nós não queremos ir para ela. Porque ela não se mata e pecah espiritual. Não tem nada, não tem nada. Eu não sei, não sei, não sei. Eu não sei, não sei. A rapatura foi contando que nós fazemos um pouco. Boa noite. É o que eu... Depois do mês de 23 de julho... ino de 20 tarde, às 7.00... Eu estou com a sair do segundo ano que eu estou com a sair da tarde... Eu estou com a sair do segundo ano... Eu estou com 40 minutos... Quando o avião do tsunamiman doanko, um irão? Eu estou com a sair do... Não tem gente só para ir ao banjo... Ele está com a sair do... Van der Patut Pan Bele der der Maria De Paz do surprised E de salão Amor Arum Aurel Sim Tim Chate Então, salat 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 Begitu takbilatul haram, diharamkan, melakukan gerakan di luar. Apakah puasa namanya itu? Puasa. Empat jagat, orang yang solat berjaga, namanya jagat waktu. Satu hari 24 jam, satu jam perjaga, kan? Boa lima orang. Soakan, lima haji, ibadah sol, ibadah haji adalah ibadah yang berpindah-pindah. Dari Padang Arafa, lalu ke Ustazifah. Bermalam di Bina, malam tertinggal dua. Satu pun haji, sempurnalah surah. Segala ibadah haji, maurung-murung. Orang solat berpindah, mulai dari takdir. Pindah lagi awal itu, dan pindah lagi awal itu. Pindah lagi awal itu, maka layaklah solat yang dikisah, bukan yang lain. Ayo, berpindah lagi solat, ya kan Pak? Mungkin sudah. Korang haji, kalau ada solat, apa-apa? Pada anak kita, kalau ada solat, untuk kerja. Jangan bangga punya anak, rumah. Mana, berapa, dua, kemana anak ibu? Baik-baik, apa-apa, 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 apa-apa. Orang baik, dilihat dari ibadah. Kalau punya tetangga, kita sering berbagi, dia ngasih bukaan, ngasih lita, tapi enggak solat. Dia bukan orang baik. Tapi, jangan dikawal itu. Dikawal itu adalah keadaannya sekedarai. Sebab solat ini mencegah dirimu dari perbuatan kerja dan muh. Muka. Ini berjalan-muka. Aku yang tahu, di penjara itu, tiap tak siap hari sepenjara. Bukan anak pindah, ya. Teramah. Berbindah-bindah, berbindah-bindah. Berapa, anak baru? Nah, tanya ilah itu. Sini kau, arus kau, Bunuh. Mati korbannya. Mati. Berapa, aku, 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 aku. Ya masalahnya. Dalai air. Dalai air. Bikin baret. Ancola, ini malasnya. Mana tanya, ya. Sina. Jadi, yang harus kita bahas itu. Jadi, kalau ada orang-orang pembahas, pembahas, orang-orang pembahas, orang-orang pembahas, orang-orang pembahas, orang-orang pembahas. Harap datang. Makanya nggak sih? Dia akan datang, kalau tahu. Udah, bunting. Nggak usah datang. Titik abtok. Dia pembahas. Ini karena kewcara makhdebat disini dari YouTube. Apa pun nggak? Bahasanya. Ya? Jadi, jangan datang. Yang mendosa Ustadz, dia langsung Kedan. Mawahanda... Ewa, aneh. Bunting. Kedan. Saatina. Mawahanda. Tolong. Karena dia jangan ada jalan. Ini lari. Hati-hati. de nossa vida. nos ensinam essas quatro masalas disso. quatro masalas, quando ela sofre, quatro masalas que não são? a primeira, a primeira, uma, não pode usar未se de Mata, para mim. A segunda, uma primeira, depois de casar ela, não pode sercado de casar, mas de casar ela, não pode ser de casar, mas de casar, do mar. ANDO! Bacar, Abad Zazuri Daulai, periculosamente könntê a casar as casar ela. Porque nos afirma. Mas colocar quando eu flüer deram, ten dia prima. Agora é ele for vaca o την e-book. Quando eu flui aman, ela flui a royalmente. Mas para orar, руки até não se achou, Dess, se tornou alas da noite, se tornou lá atrás, a sua mãe, Aliás, biga-se aí, que eu sou a homem, garoto a вас não tem uma... Sejam os senhores que preguem. Não tem nem nada a sas. Iam. Eu harus jelas, não tente Gates com as a mãe de casa. Porque eu quem é que quer fazer ou não tem mais... Eu vou Gudjina. Se alguém que quer, eu vou fazer sua... Olha Nabi Nuph junto. Nabi Nuph, Nabi... Se você for sua... Se você não quer, eu vou fazer sua... Só para ela... Eu vou ficar com você. Seja com lera pra vim. As pessoas que não têm pecado. Porque o nosso filho não tem muita pesquisa pra elas... Então... Você não vai separar. Não vai separar. Não dá pra ver. Tô, para que não tenha pecado. 4. Vem quando o sininho não terá igual a casinha não terá igual a dívida... Não pode terá igual. Por favor, dicas a uma tua chave, não há que não há nada, mas saiba que não há nada, não há nada. Não posso, não posso, fazemos, vamos, muito tempo, muito mais mulher e bebida, nos alguns diz-nos, ramblamos nos nossos alunos, hã, quando puder, consta na vida de um dos homens, Ele é um dia, agora ele é o último dia. É, sim, sim. É isso aí. É isso aí, com certeza. Seja bem, é muito bem. Estamos nos ensinados. Seja bem, sempre. Seja bem, sempre. Seja bem, não sejam bem. Seja bem, não sejam bem. o 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